Uma ótima noite para você que acompanha a programação da Guardia da Notícia. Terminou há pouco a convenção partidária da Federação Cidadania PSDB aqui em São Bernardo do Campo, onde homologaram então a candidatura do deputado federal Alex Manente na disputa à prefeitura aqui do município. Durante o seu discurso, Alex Manente falou em mudar a cidade, falou em melhorias na saúde. Também tiveram a participação, a presença, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSDB, Paulo Serra, presidente do PSDB, Arnaldo Jardim, Paulinho da Força, Ana Carolina Serra, deputada estadual. E durante a conversa com os jornalistas, Alex Manente falou sobre segurança pública e o motivo da escolha do seu vice, que é o vereador Paulo Chuchu, que agora é Paulo Eduardo Andrade, como ele preferiu ser chamado. Alex Manente disse que colocará no seu plano de governo uma atividade delegada contemplando a GCM da cidade. O município digital, atividade delegada para a GCM, para a Guardia Municipal e atividade delegada para a Polícia Militar. Para os dois, então? Para os dois. Além disso, um vídeo do governador Tarcísio, que é do Partido Republicanos e que não faz parte da base de apoio do Arco de Alianças de Alex Manente, também foi veiculado durante o evento. Os jornalistas questionaram Manente. Eu gosto muito do governador. O governador Tarcísio fez um método de trabalho muito parecido com o meu. Eu inspiro muitas coisas que ele fez. Eu tenho certeza que essa forma mais discreta de fazer o processo político sem esse método antigo de pressão, de cobrança, de exigência, de carimbo na testa, não existe mais. E o governador Tarcísio mandando esse vídeo, ele está dando um recado tanto ao Paulo Eduardo que nós temos a confiança dele para tocar esse projeto. As informações completas, os bastidores da política, tudo o que acontece aqui no Grande ABC, você acompanha aqui comigo. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem a convenção partidária da candidata do União Brasil. Pré-candidata ainda, Flávia Morando, a escolhida pelo prefeito Orlando Morando a ser a sua sucessora. E você acompanha os detalhes também na nossa cobertura das eleições municipais de 2024, aqui na Guardiã da Notícia. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.